E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um pequeno vídeo percorrendo as ruas da cidade de Foz do Iguaçu. Agora nós estamos bem no centro da cidade e a gente pode perceber que é bastante arborizado e tem muitas vagas de estacionamento. É muito agradável dirigir em Foz do Iguaçu, como vocês podem perceber. Não é um trânsito assim complicado, porque a cidade é relativamente nova. Então ela foi planejada para ter um fluxo de veículos bem tranquilo. E é o que a gente percebe andando por lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto